Hello more inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, como sempre, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer a personalização da semana. Tudo bem, já teve uma semana de personalização, que eu coloquei vídeo todos os dias dessa semana às 10 da manhã, mas mesmo assim, como tem duas semanas que eu não faço nenhuma personalização da semana, eu resolvi trazer para vocês esse vídeo com a personalização mais pedida por vocês. Mas antes, eu gostaria de pedir, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para ajudar o canal da Amiga a crescer e, claro, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda bastante. A personalização de hoje vai ser do BTS. Como eu disse, muita gente pediu essa personalização, então eu não vou citar o nome de todo mundo aqui no vídeo, mas vou deixar o nome de algumas das pessoas na descrição desse vídeo. Agora sem blá-blá-blá, bora começar? Um, dois, três, let's go! Bom, o tipo de personalização que eu vejo por aí do BTS não é muito a minha praia, não é muito o jeito que eu tenho de fazer personalizações. Então, eu resolvi trazer o BTS para o meu estilo e eu espero que vocês gostem. Vou começar trocando wallpaper. Para a tela inicial, eu escolhi esse wallpaper bem clássico, bem simplesinho, mas que vai ficar uma gracinha, garanto. Então, vou vir aqui e vou definir com o papel de parede da tela inicial. Definir na tela inicial. Eu vou deletar esse widget, que eu não vou utilizar, e vou tirar o tema que está aqui aplicado. Vou vir aqui em temas, my stuff, ícones, e vou aplicar o tema padrão. Então, vou deletar esses ícones, remover, e vou remover esses aqui também. Gente, é para remover, não desinstala. Ok, removi todos os ícones. Lembrando que essa personalização é para qualquer Android, não só para Samsung, ok? Então, eu vou utilizar o Shortcut Maker para adicionar os ícones. Existem duas formas de adicionar os ícones utilizando o Shortcut Maker. A primeira é você pressionar a tela, vir em Widget e procurar aqui o Shortcut Maker. Vem aqui e puxa para o lugar onde você quer colocar o aplicativo. Vem aqui em aplicativos e escolhe o aplicativo que você quer colocar. Eu vou começar pela câmera. Vou vir aqui em ícone, vou descer aqui e vou em imagem da galeria para pegar a imagem que eu vou utilizar. Vou utilizar essa daqui, vou deixar desse tamanho mesmo, vou vir aqui e vou confirmar. Vou vir aqui em estilo e vou escolher esse aqui parecido com o iPhone. Vou confirmar e vou criar atalho. Ok, o atalho foi adicionado. A outra forma que eu acho muito mais prática é você puxar o Shortcut Maker para a tela. Você vai na sua tela de aplicativos, vai pressionar o ícone do Shortcut Maker e vai trazer para a tela inicial. E ele vai ficar aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai pressionar, vai vir em Widget e vai puxar para onde você quer colocar o seu aplicativo. E vai repetir o processo. Agora eu vou adicionar o telefone. Vem o ícone e vou em imagem da galeria buscar a imagem que eu vou utilizar. Vou utilizar essa aqui. Vou confirmar. Vou vir em estilo e vou escolher esse estilo. Lembrando que se você quiser mais detalhes sobre como utilizar o Shortcut Maker, ele tem vários truques. Dá para fazer várias coisas muito legais. Tem uma playlist aqui no canal chamada Truques de Personalização. Lá você vai encontrar vários vídeos falando do Shortcut Maker. Então, se você ainda não domina o Shortcut Maker, vale a pena dar uma maratonada nos vídeos. Porque ele ainda faz muito mais coisa do que só adicionar ícone de forma simples. Então, vou confirmar e vou criar atalho. Vou repetir o processo para todos os favoritos e já volto com vocês. Todos os favoritos já estão adicionados. Eu vou trocar essa barra de navegação para sair esse colorido da minha tela. Eu estou utilizando o Navistar. Como é uma personalização para qualquer Android, eu vou desativar o meu Navistar e vou deixar a barra de navegação comum. Se você quiser adicionar uma barra de navegação personalizada e você não tiver o Navistar, você pode utilizar o Stylus. Tem vídeo aqui no canal explicando como utilizar o Stylus para colocar barra de navegação. Então, se você não tem o Samsung, você pode utilizar o Stylus para personalizar a sua barra de navegação. Agora, eu vou adicionar outro ícone. Só que dessa vez, eu vou adicionar o YouTube. Ok? Vou vir em ícones e vou na minha galeria buscar a imagem. Eu vou utilizar o fundo preto e o ícone branco. Vou confirmar, vou vir em estilo e vou repetir o estilo. Vou confirmar e vou criar atalho. Vou criar outro. Só que dessa vez vai ser o Facebook. Eu vou utilizar o KWGT para fazer os widgets. Como eu vou fazer mais ícones, eu já vou deixar marcado o lugar dos widgets para eu poder arrumar os ícones certinho. Então, eu vou pressionar, vou vir em widgets e vou procurar aqui o KWGT. Vou puxar aqui para a tela. Vou deixar um desse tamanho. Agora, eu vou continuar adicionando os ícones. Então, eu vou vir aqui em Width. Vou puxar para cá. Vou vir em aplicativos. Vou escolher o Chrome. E vou na minha galeria buscar a imagem. Eu vou aplicar mais quatro ícones dessa mesma forma. E eu vou escolher essas quatro imagens. Então, eu vou começar com essa aqui. Aqui, como eu quero que caiba tudo, eu vou abrir um pouquinho. Vou selecionar. Vou vir aqui em estilo. Ok. Vou confirmar e vou criar atalho. Olha como ficou uma gracinha. Então, eu vou adicionar mais três fotos dessa mesma forma e já volto com vocês. Prontinho. Fotinhas adicionadas. Eu vou chegar esse para cá. Vou pressionar. Vou vir em Width. Vou arrastar para cá. E agora, eu vou adicionar o YouTube Studio. Vocês podem colocar os aplicativos que vocês quiserem. Principalmente nesses que são foto. É que esses são os que eu mais uso. Então, eu vou vir aqui na imagem da galeria. Eu vou na galeria. E esse ícone vai ser com fundo transparente. Então, essa imagem aqui está com fundo transparente. Tá? Só imagem. Vou confirmar. Não precisa escolher estilo porque a imagem não tem fundo. Vou confirmar e vou criar atalho. Olha que lindo que ficou. Eu vou puxar o Shortcut Maker para a outra tela. E vou adicionar mais um ícone aqui da mesma forma que eu adicionei esse disco. Prontinho. Já adicionei. Então, a primeira tela inicial já tem todos os ícones. Vou aplicar os ícones da segunda tela inicial. Vou vir para cá e vou repetir o processo do Shortcut Maker, sendo que eu vou utilizar imagens com fundo transparente, assim como eu fiz com essas aqui. Pronto. Ícones adicionados. Não vou mais adicionar nenhum outro ícone. Vou vir aqui no ícone do Shortcut Maker. Vou pressionar e vou clicar em remover. Não clica em desinstalar. É remover. E o ícone vai sair da sua tela. Vou marcar o Widget, que eu também vou utilizar o KWGT. Vou colocar ele aqui. Ok. E vou arrumar esses ícones. Aqui eu vou adicionar uma imagem utilizando o Simple Photo Widget. Então, vou pressionar a tela, vou vir em Widget. Vou buscar aqui o Simple Photo Widget. E vou puxar para cá. Não precisa ajustar canto, porque a imagem tem fundo transparente. Vou vir em Fotos e vou na fonte da foto para buscar a foto que eu vou utilizar. Vou utilizar essa imagem, vou selecionar e vou criar. Tá pequena. Vou vir aqui. Vou ajustar. Vou tocar aqui de novo. Vou vir aqui na engrenagem. Recorte. Método de corte. Corte personalizado. Configurar corte personalizado. Vou ajustar para deixar a linha bem próxima da imagem, para essa imagem ficar maior. Prontinho. Vou vir aqui em atualizar. Atualizar de novo. E ela ficou maior. Vocês podem também colocar essa foto utilizando o KWGT, que eu acho que dá para aumentar pouca coisa. Não vai fazer muita diferença não. Mas é a critério. Agora eu vou mudar o wallpaper da tela de bloqueio. Eu peguei esse wallpaper no Pinterest e fiz essa montagem aqui com o BTS em cima. Porque eu queria uma coisa preta e branca para combinar com a tela inicial. Então eu vou vir aqui. Vou definir com o papel de parede da tela de bloqueio. Vou ajustar um pouquinho. Para esse BTS ficar no meio. Ok. Definir na tela de bloqueio. E vou ver como ficou. Olha, ficou ótimo. Eu adorei. Porque o relógio ficou entre as duas imagens. Então não ficou poluído. Eu gostei muito. Não vou mudar o relógio, tá? Eu aconselho vocês a colocarem preto. O meu está meio marrom. Porque eu estava usando em uma outra personalização. Mas para esse vídeo não ficar tão grande, eu não vou trocar a cor do relógio. Vou deixar assim. E aí vocês aplicam o relógio que vocês acharem mais bonito. Ok? Então essa vai ser a tela de bloqueio. O teclado, eu estou utilizando o Kiss Café. Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o Kiss Café. Vou vir aqui. Vou desligar. E o teclado vai ficar um teclado normal. Como eu estou usando o modo escuro. O meu teclado está preto com as letras brancas. Se vocês estiverem utilizando o modo claro. Ele vai ficar branco com as letras pretas. Então vai super combinar com a personalização que é preta e branca. Eu deixaria o teclado assim comum. Agora, se vocês quiserem mudar o teclado. Fazer uma coisa mais personalizada. Eu aconselho utilizar o Kiss Café. Mas se você não tiver o Kiss Café. Tem outros aplicativos de teclado que você pode utilizar. Aqui no canal, se eu não me engano. Na playlist aplicativos. Tem três vídeos falando de três teclados diferentes. Que você pode utilizar para personalizar o seu teclado. Se você não tiver um Samsung. Se você não tiver os módulos do Good Lock. Então, o teclado vai ficar esse mesmo. Vou adicionar os widgets para finalizar a personalização. Vou começar com esse aqui. Vou dar um toque. Vou procurar o widget aqui. Vou utilizar esse aqui. Vou dar um toque. Ele está do tamanho certinho. Vou salvar e vou sair. E olha que gracinha que ficou essa tela inicial 2. Eu amei, gente. Lembrando que eu vou deixar o link. Para vocês baixarem os widgets. Na descrição desse vídeo. E essas imagens que tem fundo transparente. Como elas são pretas. Se eu deixar no meu Pinterest. Vai ficar tudo preto. Vai ficar muito difícil de vocês limparem o fundo. Então, eu vou deixar o link dessas imagens. Com fundo transparente. Aqui na descrição do vídeo também. As outras imagens. Essa, essa e a dos ícones. Que o fundo são preto ou branco. Eu vou deixar lá no meu Pinterest para vocês. Então, eu vou adicionar o outro widget aqui. Vou buscar o widget. Vou utilizar esse aqui. Já está do tamanho certinho. Vou salvar e vou sair. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. E olha que gracinha, gente. Essa foto aqui. Achei muito bonitinha. Cheio de borboletinha, anjinhos. Amei. Agora, eu vou adicionar o outro widget aqui. Vou procurar. Vou adicionar esse aqui. Está do tamanho que eu quero. Eu acho. Vamos ver. Vou salvar. E olha que lindo que ficou. Gente, eu confesso. Eu nunca fiz uma personalização BTS. Não é muito a minha praia. Nem escuto. Mas assim, eu amei essa personalização. Eu adorei. Estou pensando em fazer assim uma semana de personalização BTS. porque ficou muito fofa. E aí, vocês também podem substituir essas duas fotos pelas fotos dos integrantes que vocês mais gostarem. Porque assim, eu não tenho um favorito. Eu gostei dessas duas fotos. Coloquei essas duas. Aqui, um widget que eu adaptei. Coloquei esse BTS aqui. Um widget de data e de bateria. Eu achei muito legal. Então, tela inicial 1. Ficou assim. E na tela inicial 2, eu coloquei a foto de todos eles. vestidos de preto para ficar essa pegada preta e branca. Então, essa foi a personalização da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. E inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito para ajudar o canal da Amiga a crescer. E ignorem o cachorro, porque eu estou há uma hora tentando fazer esse vídeo, mas eles não param de latir. E o cachorro é da vizinha. Mas enfim, vou ficando por aqui para que eles possam latir à vontade. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!